Bem amigos do canal, blog Cardoso Silva, Instagram, seguidores, olha só que absurdo, hein? Bandidos assaltam passageiros e ônibus que seguia de Natal para Parelhas aqui no Ceridó do Estado nesta quarta-feira, dia 12, feriado. Os bandidos assaltaram passageiros e um ônibus que seguia de Natal em direção a Parelhas aqui na região Ceridó do Estado. O crime ocorreu pouco depois das 14 horas e hoje, quarta-feira, no trecho entre a cidade Santa Cruz e Currais Novos, na altura da Serra do Doutor. Na rápida ação, onde os criminosos apontavam a arma em direção aos passageiros, outro recolhia aparelhos, celulares, bolsas e outros pertences. Uma câmera instalada no veículo registrou o crime e o nosso portal, o blog Cardoso Silva, recebe as imagens. Vai vendo aí o assalto, o idoso que teve uma arma apontada em sua direção, ele já segura o celular na mão já para entregar o bandido que pega o celular rapidamente e a gente lamenta, né? as pessoas ficam sem ação, sem reação, a onda, os bandidos que invadem o ônibus e assaltam nas estradas que liga a capital ao interior do estado, Santa Cruz a Currais Novos. Lamentável isso, reportagem Cardoso Silva.